Rapaziadinha, hoje, é isso mesmo que você deu no título, eu me rendi ao conteúdo fácil, eu tô fazendo um Pergunte ao Primata E antes de começar, muito obrigado a todo mundo que mandou as perguntas, semana que vem tem vídeo normal, terça-feira que vem, e é isso Primeira pergunta, pergunta de como ser este homem de voz sexual? As pessoas se sentem intimidadas? Olha, eu acho que elas se sentiriam se eu tivesse uma voz sexual, porque se você acha minha voz sexual, você realmente deveria ir num médico, cara Aliferdroid pergunta Minha pergunta é simples, e ele mandou 15 perguntas, mas beleza Aqui a gente responde, porque aqui é a humildade total Se o nome da cor é laranja, por que o limão não se chama verde? Aí você me pegou, meu amigo, eu não tenho resposta pra isso Por que o exalto a samba toca pagode, e o zé que é pagodinho toca samba? Por que os kamikazes usavam capacete? Por que as lojas 24 horas tem fechadura? Por que a mônica é chamada de baixinha, se tem a mesma altura do cebolinho e do cascão? Por que o golpe se chama boa noite cinderela, quem dorme é a bela adormecida? Por que certifica a qualidade de quem emite certificados de qualidade ISO 9000? Caralho Pergunta seríssima para o entendimento universal Qual o seu alien favorito do Ben 10? Eu, quando era criança, gostava muito do diamante, porque ele era muito brabo Mas hoje em dia, eu gosto muito Eu gosto muito do cromático também, cara Acho que é o cromático o meu alien preferido Davi Ferro pergunta Por que você não posta vídeo diariamente? Cara, eu queria muito postar, não me entenda lá Eu adoraria postar vídeo todo dia Mas eu prezo pela minha saúde, cara Eu levo muito tempo pra existar um vídeo E é complicado ter ideia, tá ligado? Eu pretendo, futuramente, quem sabe ano que vem, postar dois vídeos por semana É, isso não é uma promessa, ok? Mas é muito complicado Acho que ajudaria muito o meu canal a crescer Seria bacana, eu acho E até o comentário Lucas da Silva Ferreira pergunta Desde quando você quer ter um canal no YouTube? Olha, eu sempre quis ter um canal no YouTube Desde que eu era pequenininho Eu acho que eu sou meio que uma cria do YouTube Porque, desde pequeno, eu sempre acompanhei inúmeros youtubers, sabe? Acho que vocês devem ter percebido que eu falo um beijo, um queijo Até a próxima, em todo final de vídeo Porque eu acompanhava muito o Cellbit há muitos anos atrás E eu quis fazer essa homenagenzinha E, cara, é, desde sempre Eu, como a maioria de vocês, tive um canal de Minecraft Esse canal aqui era de animação antes E, é, é isso Eu acho que essa é a sua resposta, desde sempre Seu verdadeiro pai Pergunta Por que você se chama Leonel? Mano, é, Leonel não é nenhum nome, sabe? Que eu inventei, nem nada É, literalmente, meu sobrenome É, o meu nome, de verdade, é Caio Caio Leonel Aí eu resolvi só botar Leonel no nome Porque é um nome, eu considero um sobrenome bem bonito E ele significa valente como um leão E é um significado que eu gosto bastante, pra falar a verdade E esse foi o Pergunte ao Primata Não se preocupem Eu sei que esse vídeo é diferente, é curtinho Mas, semana que vem, tem vídeo normal E é isso Um beijo Um queijo E até a próxima E até a próxima